Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos de mais uma vez ao canal. E no vídeo de hoje, eu quero estar trazendo vocês junto comigo para nós irmos. Como vocês podem ver, a Ferrari não está aqui na garagem, eu deixei ela no serviço. Então, eu estou só aguardando o pessoal da Ferrari vir me buscar. E nós vamos lá e eu quero trazer para vocês como é que funciona o serviço para buscar. E qual foi o custo desse serviço que eu sei que vocês muito me perguntam. Então, desde já, caso vocês estejam gostando do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer. Eu só tenho a agradecer a força e a audiência de todos. Então, sem mais delongas, vamos esperar o rapaz chegar. E assim que ele chegar, eu volto com vocês. Então, o motorista acabou de chegar falando que está aqui. Então, vamos abrir o portão, sair pela garagem. E aqui ele está. Vamos fechar aqui. Galera, chegando aqui, acabou de deixar ali, com o Guilherme. Olha o carro, olha isso daqui. Então, o carro já pronto aqui, esperando para buscá-lo no serviço. Lindo demais. Simplesmente fenomenal, limpinha. Galera, eu não consigo cansar. Que carro lindo, 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 lindo. E aqui na frente tem algo mais absurdo ainda. Esse daqui, um Radical. Esse aqui tem motor Ford, né? Então, um carro simplesmente de corrida. Roda de cubo rápido. Olha o interior desse carro, galera. Olha isso daqui. Será que é carro de corrida? Que monstro. Freio de metal. Olha a frente desse carro. Caramba. Será que isso aqui é baixo? E isso daqui? Galera, deixa eu colocar um celular só para vocês terem noção. Olha isso aqui. É muito baixo. Muito, muito, muito baixo mesmo. Um absurdo. Pneu Toyo Proxer, né? Aqui vem até a placa com V-Number e tudo. Agora do lado do motorista. Caramba, o volante é bem pequeno. Todo em Alcântara. Seta no volante. Ali os modos de condução. Incrível. Incrível mesmo. O tamanho da asa. Entrada de ar aqui. Fenomenal. Que monstro. As duas saídas de escapamento. Difusor gigantesco. Aqui para poder levantar. Animal demais. Então, vamos lá. O Service Advisor já está aqui. Então, galera. Agora aqui no carro já. Já peguei o carro do serviço. Já assinei a papelada. Olha que negócio legal que eles deixam no carro aqui. Falando tudo que foi feito. Torque the wheels. Botar torque nas rodas certas. Checar pneu fluido. Veículo limpo. Road tested. E aqui tudo muito, muito legal. Deixa eu colocar aqui junto com o papel. E vamos ligá-lo aqui. Porque aqui faz sempre um barulho bonito. Que é fechado. Isso é bonito demais. Realmente muito lindo. Vamos só ajeitar o banco aqui para frente. Porque esses bancos de carbono, geralmente, antes de sair, eu sempre jogo eles para trás. Então, super confortável. E chegando em casa, galera. Eu quero estar... Podemos ver que temos bastantes folhas aqui. Eu quero estar falando do que foi feito. E quanto custou tudo isso. Então, vamos para casa. Para vocês vai ser bem rápido. Agora, na garagem, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia posterior. Eu ter pego o carro no serviço. Eu não acabei, infelizmente, não conseguindo gravar ontem para vocês. Acabei chegando em casa muito tarde. Mas eu estou aqui para justamente continuar o vídeo. E falar quanto custou o serviço nessa Ferrari 458 aqui nos Estados Unidos. E eu acho que é algo que vai vir para a surpresa de muitos, né? Algo bem positivo. Então, para quem não sabe, essa daqui é uma Ferrari 458. Essa daqui é ano 2014, né? Eu tenho ela há mais de... Há coisa de dois anos, né? Um pouco mais de dois anos. E esse foi o sétimo serviço desse carro, né? E esse, basicamente, é o serviço de ano número 7 do carro, né? Então, esse carro está completando sete anos por volta do mês que vem. Então, eu já completei o serviço para... Um pouquinho antes, né? Para seguir sempre com a manutenção muito, muito regrada. Porque é isso que eu falo para todo mundo, sabe? Se você mantém a manutenção regrada, especialmente desses carros esportivos, né? Que requerem muito mais atenção e muito mais carinho. Os carros são incríveis, muito fenomenais. E aí eu trago, realmente, como é viver. Caso você esteja chegando aqui no canal por agora, eu realmente trago como é viver com esse carro. Eu tenho que falar, em coisa de dois... Mais de dois anos que eu tenho esse carro, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Basicamente, tinha garantia nesse carro desde novo, sabe? Dois anos de garantia da própria Ferrari. E eu nunca precisei usar, porque o carro é simplesmente espetacular, sabe? Sempre fiz todos os serviços. Sempre esperei, obviamente, o óleo esquentar, sabe? Então, eu só acelero o carro, realmente, com todas as temperaturas estão perfeitas. Antes de sair com o carro, eu gosto de deixar pelo menos 5 minutos o carro esquentando na garagem. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu sempre ligo, espero e estou sempre falando. Quando eu estou na rua, tipo, ainda não vou acelerar, porque o carro ainda está com uma temperatura não ainda ideal para se acelerar. Então, respeito sempre todos os meus carros para justamente evitar qualquer tipo de dor de cabeça. E não posso falar melhor do carro. Então, assim, se você está buscando um carro para ser divertido, essa 458 é simplesmente espetacular. Novamente, eu tenho há mais de dois anos e esse carro, toda vez que eu uso esse carro, é como se fosse no primeiro dia que eu recebi. É um absurdo, um absurdo. Eu gosto muito, sou realmente apaixonado por esse carro. Agora, vamos voltar ao vídeo que acabo falando demais na questão de quanto eu gosto desse carro. Agora, eu estou aqui com o papel do serviço. Então, aqui está o serviço que foi feito no carro. E como vocês podem ver, aqui foi feito na própria Ferrari Central da Flórida. É onde eu comprei esse carro, onde eu levo para todos os serviços. Tudo que precisa ser feito é lá que eu levo. Então, aqui vocês podem ver, eles fizeram o Annual Service. Então, eles trocaram óleo e filtro. Eles também trocaram o filtro de pólen do carro. Resetaram as luzes de serviço. Service the Gaskets. Então, basicamente, é isso que precisa ser feito nesse carro. Esse serviço desse ano agora, de 2021, para esse carro, é um serviço que eles chamam de Minery, né? Porque a Ferrari, geralmente, ela tem ano sim e ano não, elas trocam o nome. Então, quando é um serviço só para trocar óleo e filtro, eles chamam de Minery, que é um serviço pequeno. E no ano que vem, que aí é considerado um major, né? Aí que eles trocam fluido de freio, eles trocam... Se eu não me engano, ano que vem, eles também vão trocar algumas correias, correias de ar-condicionado, coisa do tipo. Eles acabam trocando isso. Então, ano que vem, a conta é um pouco diferente. E agora, vamos para a parte mais incrível. Isso que eu acho muito incrível do serviço da Ferrari. Como vocês podem ver, olha quanto que está mostrando aqui no papel até agora. Isso aqui é a segunda página, só estou tampando aqui porque não tem todas as minhas informações. Olha quanto está. Zero. Vocês conseguem acreditar nisso? Desde que eu comprei esse carro, eu não gastei nada com serviço. Nada. Zero. Aqui nos Estados Unidos, a Ferrari tem um programa que é muito interessante. Sete anos de serviço de graça. Então, se você comprou um carro, a partir de 2012, todas as Ferraris são cobertas por esse programa. Então, sete anos de serviço de graça. Você não paga para trocar óleo, você não paga para trocar filtro, você não paga para trocar fluido de freio, você não paga para trocar nenhuma correia. Nada. Nada. Então, isso que é mais incrível. Sabe? Quando que eu imaginei ter uma Ferrari e não ter que gastar nada com o serviço? É excepcional. Eu, antigamente, eu tive uma 360 antes desse carro, tive uma Ferrari 360 Modena. E eu posso compartilhar com vocês que o serviço dela não é barato, sabe? Você precisa trocar correia a cada coisa de três anos. Só que a correia do motor, que a partida até a 360, as correias de motor eram três anos, ou 36 mil milhas, pelo menos era isso que a Ferrari recomendava. Então, você precisava trocar. A brincadeira desse serviço, só de correia, dava coisa de quatro, cinco mil dólares. Só correia. Fora mais o que tinha que ser feito no carro. E não adianta. Sempre tinha algum detalhezinho a ser feito, sabe? Não estou falando que a Ferrari 360 seja um carro ruim, não. É um carro que não me trouxe quase problema nenhum. É um carro excepcional. Um carro que eu tive durante muitos anos. Eu tive aquele carro, pelo menos, eu acho, coisa de seis anos. Eu posso estar enganado. Eu tenho que pensar que eu sou meio ruim de data. Mas eu tive, por um muito longo período de tempo, usei o carro muito. Teve época de eu usar esse carro. Aliás, teve época não. Quando eu comprei esse carro, eu usei ele durante muito tempo, diariamente. Era o carro que eu usava todo dia. E é um carro que foi excepcional. Excepcional. Só que agora, como uma Ferrari, é um carro que, de vez em quando, acontece. Fiquei na rua com o carro? Fiquei. Mas, assim, aprendi e não tenho arrependimento nenhum naquele carro. Mas é um carro, sem dúvida, muito mais delicado do que uma 458. Como é um carro que é muito mais delicado do que uma 430. Uma 430 é muito mais delicada que uma 458, sabe? Então, é revolução. E com tecnologia, vem, realmente, uns carros muito melhores na questão de confiança, sabe? É um carro que, realmente, é excepcional. Então, zero para manter esse carro. Um carro de 2014. E, como eu falei, eu tinha garantia com esse carro. Eu tenho, ainda, que optar se eu vou querer ou não estender essa garantia. E, deixa aqui embaixo, se vocês têm curiosidade de saber quanto custa para estender a garantia desse carro. Se é algo que eu pretendo fazer ou não. Porque eu não quero ficar botando uma pancada de valor. Se vocês não têm interesse de ver. Então, deixa aqui embaixo, se vocês querem ver quanto custa para fazer a garantia nesse carro. Mais um ou dois anos, caso eu opte em fazer. Então, continuando com o serviço. A única coisa que precisou... Olha, voltou. A única coisa que precisou voltar, que você paga aqui. Vocês vão ver que tem um custo. Vocês vão ver que tem um custo aqui de R$ 32,84. Porque aqui, está falando que o cliente avisou que está faltando um parafuso na capa de bateria. E aqui, deixa eu mostrar a chave do carro. Está aqui. Deixa eu mostrar que parafuso é esse. Então, o carro está aqui plugado. O carro veio de serviço. Eu ainda nem tirei as capas. Mas é basicamente, deixa eu pegar a lanterna aqui. Então, aqui. Está vendo esse parafuso aqui? E esse parafuso, como vocês podem ver, tem o símbolo da Ferrari. Eu não sei se vocês conseguem ver, na verdade. Aqui, está vendo que tem o símbolo da Ferrari? E com isso, quando eu levei a última vez no serviço, o carro voltou sem esse parafuso. E eu acho que eles tiveram que ajeitar o barulho que estava fazendo no... Tinha algum parafuso que eles fizeram solto no serviço anterior. Que eles precisaram trocar o meu airbag. Porque teve um recall de todos esses airbags. Porque os airbags estavam, basicamente, por motivo nenhum, eles estouravam. Então, você estava no carro andando normalmente e o airbag estourou. Tiveram, eu acho que, um número relativamente grande de carros afetados. Então, a Ferrari fez um recall para muitos e muitos e muitos airbags. Para poderem ser trocados. Então, esse carro não tive problema nenhum. Mas eles trocaram o airbag nesse recall. E com isso, o carro voltou com um barulho no painel. Então, tinha uma vibração, sabe? Uma pequena vibração e nisso eles simplesmente foram por baixo e viram que realmente tinha um parafuso que não estava bem preso. Uma arruela que estava vibrando. Quando eles foram colocar para acessar isso por baixo, eles precisam tirar essa capa da bateria. Que fica ali no pé, como eu mostrei para vocês, no pé do passageiro. Com isso, eles esqueceram de colocar essa trava, esse parafuso da Ferrari. Eu, como sou muito chato com carro, eu não queria ter isso faltando. Então, eu falei, e se você puder realmente ajeitar esse parafuso, eu agradeço. E nisso, ele acabou colocando aqui o preço do parafuso. E eu comentei, eu falei, isso aconteceu no serviço anterior. Eu acho que o rapaz esqueceu. Mas não tem problema nenhum. Se você quiser me cobrar, até porque 35 dólares. Mas ele falou, não, não, perdão. Realmente, eu vi no sistema que o pessoal ajeitou isso. E provavelmente, eles realmente devem ter esquecido. E o meu, perdão. Então, foram super cortês. Para quem tem dúvida, se custa caro certas coisas na Ferrari, fora da garantia, está aqui. 35 dólares, um parafuso. Então, pode ter certeza que não é um parafuso nada fora do normal. Mas 35 dólares para um parafuso é bastante coisa. Mas foi isso. Então, simplesmente foi isso. Basicamente, o serviço de 7 ano desse carro me custou nada. Então, algo bem interessante. Quis compartilhar no passado o serviço. E esse ano continua a mesma coisa. Agora, eu já alerto que ano que vem a história vai ser bem diferente. Porque acaba agora, mês que vem, esse plano de manutenção da Ferrari. Então, ano que vem, eu tenho que estar preparado que a conversa vai ser bem diferente. Porque não vai ser mais essa moleza de ser de graça. Mas, independente, como não posso falar melhor desse carro. Esse carro é simplesmente fenomenal. Eu gosto muito e não pretendo trocá-lo num futuro muito, muito longo. Não é um carro que realmente está aqui para ficar na garagem. E se você tem a vontade de realmente comprar uma 458, pode comprar. Que o carro é realmente muito bom. Falando de experiência como proprietário. Então, foi isso para o vídeo de hoje. Só quero agradecer a força e a audiência a todos. Desde já, o meu muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho